no nosso vídeo de hoje nós vamos fazer caldo de piranha aqui eu tenho um fio de óleo que já tá quente vou colocar alho aqui dentro alho amassado e vou deixar esse alho dar uma fritadinha para soltar aquele cheirinho gostoso de água vamos deixar fritar um pouquinho tá bem quente aqui ó já tá bom aqui eu tenho as piranhas meu marido pescou no rio vou colocar aqui eu vou acrescentar três tomates partido em quatro partes e uma cebola cortada em quatro partes não precisa cortar pequeno porque isso aqui vai derreter vai virar um caldo eu não vou colocar o sal agora porque eu vou ainda temperar esse caldo né então agora eu vou acrescentar aqui água até cobrir aqui tudo coloquei água até cobrir agora eu vou tampar essa panela para ficar na pressão a hora que ela começar a pitar ela vai ficar meia hora após ela começar a chiar tá meia hora aqui cozinhando aí e aí a gente volta para dar continuidade e o peixe já ficou meia hora cozinhando já cozinhou agora o que que eu vou fazer eu vou com a colher eu vou amassar bem ele aqui ó para ele derreter aqui dentro do derreter derreter não né porque derretido ele já tá só que ele tava inteiro porque não tinha mexido olha só vai ficar assim a gente vai fazer bem assim bem assim e agora eu vou passar isso aqui por uma peleira e já volto para mostrar para vocês aqui tá o caldo só o caldo aqui eu coloquei um fiozinho de óleo coloquei um pouquinho de alho novamente vou acrescentar um pouquinho de cheiro verde um tomate cortado pequeno e uma meia cebola cortado pequeno agora vou colocar sal eu tenho esse sal aqui temperado vou colocar um pouco de sal temperado aqui depois eu vejo se tá bom de sal ou não e acerto o sal agora vou despejar esse caldo aqui vou tampar a panela quando começar a pitar eu vou deixar cinco minutos abri a minha panela já né mas deixa eu liguei o fogo novamente tá assim o nosso caldo agora aqui ó eu tenho pimenta um mix de pimenta que eu tenho e eu amassei essas pimentas vou colocar aqui vai ficar ardidinho nosso caldo agora agora vou acrescentar aqui eu tenho aqui meio é uma colher de sopa bem rasa uma colher de sopa rasa de amido de milho eu vou colocar aqui e vou misturar para dar uma engrossadinha nesse caldo agora vou esperar ferver aqui deixar ferver uns dois três minutinhos para engrossar e o nosso caldo de piranha ficou pronto e olha como fica uma delícia esse caldo aqui eu acertei o sal né você vê se o sal tá bom se já tiver bom senão você põe mais um pouquinho de sal você pode pôr temperinhos a seu gosto também se quiser colocar mais cheiro verde aqui agora vou colocar na hora de comer né aqui eu vou comer isso aqui um pãozinho e um pouquinho de queijo alato então é isso se você gostou do vídeo deixa o seu like se inscreva no nosso canal um abraço e até o nosso próximo vídeo um